Juntos construímos uma cidade melhor É a Prefeitura avançando com todo Na educação, no social É a Prefeitura avançando com todo Hoje tem a melhor segurança Cuidando dos nossos heróis Respeito pela melhoridade Melhorando a vida da nossa gente A Prefeitura de Santana de Parnaíba Inaugurou no último dia 19 de novembro A nova sede do Centro de Convivência do Idoso Hoje é uma sensação muito especial De a gente entregar um espaço com muito verde Com muitas áreas de lazer Nós podemos fazer grandes transformações na nossa cidade Mas o melhor e o maior investimento tem que ser nas pessoas Nossa, eu amei, eu adorei Quanto maior, melhor Ainda mais se tratando de uma chácara, né Proporciona uma qualidade de vida melhor, né Para os idosos E olha, eu amei O Elvis está de parabéns O novo espaço tem mais de 3 mil metros quadrados E oferece academia, atendimento social e médico Aulas de ginástica, piscina e diversas outras atividades A gente estava precisando, né De um espaço onde a gente pudesse fazer mais atividade Eu deixo esse abraço para o prefeito Parabéns pelo trabalho dele, né Nós estamos muito contentes Em todo lugar ele é simples Ele é gente como a gente, né Esse novo ambiente tem o objetivo de proporcionar Melhores condições de lazer e convivência aos frequentadores Olha, eu achei esse espaço maravilhoso Porque o espaço é grande, né Tem espaço para todo mundo A pessoa senta à vontade, né O trabalho do prefeito Elvis não tem para ninguém É um rapaz lutador mesmo Tem feito muita coisa bacana aqui A pracinha do Parque Santana que ele fez com a coisa mais linda Tem academia, tem tudo Antigamente não tinha creche, não tinha academia Não tinha praça, não tinha como fazer caminhada E o prefeito Elvis merece um grande abraço Prefeitura de Santana de Parnaíba Novo tempo, novos rumos